E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa. Galera, tô muito de boa, igual o Jack. Olha o Jack, como que o Jack está de boa hoje. Hoje, galera, o negócio é o seguinte. Hoje eu quero fazer uma trollagem. Isso mesmo, uma trollagem. Já faz um tempo que eu não trolo a Letícia. Vocês conhecem a Letícia. O negócio é o seguinte, a Letícia, ela tá aqui em casa. Ela e a amiga dela. Vocês lembram que esses dias atrás eu fiz um vídeo com a amiga da Letícia. Enquanto a gente esperava a Letícia chegar aqui em casa. E aquele dia, a Letícia acabou que nem veio. Ela pegou e ficou no salão. E tipo, beleza, nada demais. Só que o lance é o seguinte. As duas estão lá embaixo, tá ligado? E eu tô aqui em cima, eu e o Cameron. E eu pensei a seguinte coisa. Vocês lembram, né, que eu fiz uma trollagem fingindo que tinha ficado com a amiga da Letícia. E a Letícia ficou muito pistola. A Letícia ficou brava. E hoje, o que eu pensei em fazer aqui? Mano, se eu chegar na Letícia e falar que não dá mais pra gravar com ela. Porque eu gostei da amiga dela e quero continuar gravando só com ela. Mano, eu tenho certeza que ela vai ficar muito brava. Você vai morrer. Tipo, o que eu quero fazer é o seguinte. É ir lá, chamar ela pra conversar. Eu vou chamar a Letícia de canto. E vou praticamente expulsar ela do canal. Eu vou falar pra Letícia que a gente não vai mais gravar junto. Eu vou falar pra ela que não vou precisar mais da ajuda dela aqui no canal. Vamos ver a reação dela na hora que eu falar isso pra ela. Mano, ela vai ficar muito pistola. Mas enfim, vamos fazer isso. Vamos descer lá embaixo agora e vamos chamar ela. Já tem uma câmera escondida bem aqui atrás de mim. E bom, já vamos até colocar uma netinha de like aqui, ó. 100 mil likes nesse vídeo. Vamos arrebentar o dedo no like. E lembrando aí também, ó. Pra quem não tem essa blusa aqui ou a camiseta do canal no meu site. Que tá aqui, ó. No primeiro link da descrição. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos descer lá. Vamos chamar ela pra gente começar a fazer essa trollagem muito louca com a nossa amiga. Partiu. Duas horas depois. Letícia. O que? O que você está fazendo? Ué, conversão. Hã? Conversão. Tá arrumando. E vai, as seis duas aí vocês estão aprontando, né? Gente, a conversão. Hã? Tem conversão, amor. Agora sim. Esse aqui é o mesmo. Letícia, cheguei. Você sabe, pega um pouquinho, mas eu já quero ver o meu nome. Vou falar um negocinho. Letícia, rapidinho. Mas é daquele estilo que eu gosto, sabe? Tipo, peito escondidinho. Cheguei, deixa eu te mostrar o meu negócio aqui. Você sabe que ficou? Não, não é. É, é que eu tô com um jantarãozinho. Super bonitinho. Vamos comprar um moletom? É, bem bonitinho. O que você quer. Eu queria falar um negócio que serve, então. Fala, meu amigo. Essa amiga é legal, né? Você é sua amiga? Sim. Ela é. É, tipo assim, eu tava pensando aqui, sabe? É... A Bruna. Você viu aquele gelato que você foi no salão e... E acabou não dando tempo de chegar aí e tal, sabe? Eu queria fazer mais vezes, meu irmão. É, tá bonito. Parabéns. Obrigada. Tá meio... Tipo, assim... A Bruna, ela andou ajudando bastante, sabe? Sim. Ela andou ajudando muito. Que bom que você gostou dela, né? Que tipo, você conheceu ela e gostou dela. Não, eu curti ela pra caramba. E o que eu, tipo, o que eu queria falar contigo é que... Que nem... Vi que você vai muito no salão, né? Você faz bastante trabalho, assim, de modelo, né? Dos eventos que você faz e tal. E eu acho que tem hora que eu atrapalho um pouco, sabe? Não. Não? Atrapalho no quê? Sim, eu te falei. É, então. Mas, tipo assim, o que eu tava pensando, sabe? É, tipo, em dar um tempo nas gravações. Por quê? Porque a Bruna, ela ainda tem muito o que aprender, sabe? E eu pensei aqui com ele, falei, meu... É... Vamos fazer o seguinte, vamos deixar a notícia mais de boa, sem gravar. E a Bruna, daí, tipo, fica no seu lugar, sabe? Eu senti, meu, que tava cansando muito você, sabe? Posso falar uma coisa? Eu sou bem sincera, você sabe que você me conhece, você sabe que eu sou muito sincera. Se eu não estivesse gostando, se você estivesse me atrapalhando, eu não chegaria e seria muito direto com você. Tipo, olha, a máquina não tá dando mais e tudo mais. Então, se eu não fiz isso até hoje, é porque não tá me incomodando, entendeu? E eu faço, tipo, na parceria com você. Quando você precisar de mim, tipo, precisa de mim, olê, vem aqui e tal. Eu me viro e venho. Só que, meu, infelizmente, tem dia que não dá, que nem aquele dia. Eu já tinha marcado o salão. É, então, não, então, eu sei, entendeu? Só que, igual, tipo, eu preciso de uma pessoa, que seja sempre aí, meu, ela tá sempre aí, entendeu? Você conheceu ela agora? Como assim ela tá sempre aí? Você vai ter dois anos pra chamê-la. De agora, desde que eu chamei ela, vai, entendeu? Ai, eu nunca vim. Então, mas as últimas vezes que você... Não, mas você tá me deixando bem molada com você. Então. Bem molada mesmo. E outra, ela é minha amiga, beleza. Eu te apresentei ela faz alguns dias, aí já tá, deve tá rolando alguma coisa, né? Não, não, não. Você sabe que eu não... Não, eu não tô entendendo a parte dela. Eu não sou dessa parte, não sei o tipo de pessoa que fica dando em cima de pessoa que me ajuda. Não, tá, beleza. Só que, tipo, eu não tô entendendo essa, entendeu? Eu, tipo, sempre tentei dar uma ajuda com uma amiga, fazer tudo pra você virar pra mim agora e falar aqui, tipo, isso? Caraca, pô! Eu acho que é melhor a gente dar um tempo nas gravações, sabe? Nem hoje aí. Hoje aí você não precisa ficar aqui com a gente pra gravar, pode pegar e ir pra casa, sabe? E a Bruna vai pegar e vai me ajudar aí, e a gente vai gravar junto daí a partir de agora. Pode ficar tranquilo, que é assim que eu precisar, tipo, eu te dou um toque, sabe? Não, que daí eu não quero mais. É, então, mas... Porque, tipo, eu nunca vi isso na minha vida. Você praticamente tá falando que eu nunca te ajudei em nada, sabe? Não, você já me ajudou muito, só que, tipo... Só que eu acho que tá na hora de mudar, entendeu? Ah, tá, você quer mudar de figurinha, então? Então eu preciso de coisa nova no canal, sabe? Mulher nova, por favor. Ah, pessoa nova. Não, beleza. Tipo assim, no começo, o povo vê você, nossa, os meninos piravam, sabe? Agora já tive aquele negócio, tipo assim, ah, é a Letícia, não é a Letícia, entendeu? Ah, é a Letícia. E esse lance, entendeu? Mas não quero que você fique brava com isso também. Nossa, você quer alguma coisa pra dar bastante bop, né? Lógico. O negócio é dar visualização, entendeu? Entendi. E, meu, sei lá, vamos dar um tempo, tipo, dar uma relaxada. Não, peraça, porque se for assim mesmo, eu não quero também. É, então. Não, então beleza. Então, tipo, a Bruna vai me ajudar a partir de agora. Cara, eu não tô acreditando que você tá falando isso pra mim. juro, logo eu. Eu não tô acreditando. O quê? Eu não tô acreditando nisso. Tipo, não tô mesmo, mas beleza. Já que você quer ela, tomara que ela, né, faça tudo do seu agrado. Então beleza, era isso que eu queria falar pra você. Era isso? Vamos embora, então. Espero que você não fique brava comigo, não é com ela. Não, fica mais, o cara vai ser eu. Você faz o que você quiser, ué. A amizade continua, né? Tô vendo mesmo. Então um abraço. Não, não. Um abraço. Você tá brava por causa disso? Não é por causa disso, Mike. Eu sempre, tipo, assim, te ajudo. Ai, meu, eu não vou falar porque eu vou me estressar, entendeu? Não, eu não. Você vai falar tudo que eu penso, muito verdadeira, e ó, vai dar uma perda. Por isso que eu já tô mandando a real. Ah, então tá, beleza. Tá mandando a real. Você quer uma figurinha nova no canal, porque, não sei, seus fãs não tão gostando. Eu, tipo, acho que, tipo, eles vão com a minha cara, entendeu? Relaxa, relaxa. Eu sempre fui, tipo, a verdadeira e mostrei aqui um só. Agora, se você não tá gostando, tá bom. Relaxa, relaxa. Coloca ela. Te apresentei é bom, né? Te apresentei é bom. Não, não. Nada a ver, assim. Não, eu fui descartado. Te apresentei a minha amiga. Eu conheci ela naturalmente. E ela? Ela falou o que sobre isso? Não. Você já conversou com ela? Não, eu não falei nada. Isso aí, tipo, é uma decisão minha. Porque ela aceitou de boa, tipo, assim, ai, beleza, tchau, Letícia, é bem você. Não, ela aceitou gravar comigo. Muito estranho esse papo, viu, Mike? Não, eu queria falar isso contigo, só. Era isso, entendeu? Era isso. Era isso. Então tá. Tchau. Você me falou que eu posso ir embora pra minha casa e você vai gravar com a Bruna? Ah, então beleza, eu vou lá gravar pra ela. Então vai, grava com ela. Obrigada, Letícia. Ana. Não foi na minha pessoa que você tem. Ué? Ah, não veio a paz não, é que eu tô estressada. Você sabe como é que vai gravar pra você agora? Sim, não sei quem sabe. A gente tem que ser muito falsa. Por quê? Você sabe que eu ia sair, ele ia me tirar a casa, você... Ah, não sei quem. Não sei quem vai ficar tão nervosa, sim. Cara, juro. Você tá até muito tão nervosa, gente. É que eu fico de cara, porque eu tô no meio de dois amigos meus, que um falou praticamente que eu preciso mais de você, Letícia. Valeu o quanto durou, eu valeu o quanto assim, tranquilo. Eu falei que você já me ajudou bastante, Letícia. Ai, agora eu não quero mais. Não, não. Eu vou fazer o quê, tipo assim, agora eu vou gravar com ela. Não, não vou falar. Tá bom, eu aceito. Eu não tô falando nada. Mas você tá chamando a minha pessoa. Você tá nervosa? Você tá aí pra cima de mim perguntando. Não, eu não quero mais. Eu tô perguntando se você já sabe disso. Você não sei, você é invejosa, Letícia. É, eu que é invejosa, meu amor. Eu trouxe você aqui e quem... Quem que é invejosa? Ué? Ele que me chamou aqui. Ele que me chamou. Não, primeiro quem trouxe você não, eu não posso. Quem trouxe você é minha própria. E eu não sei o meu que é invejosa, quem combina isso com os outros. E você tá fazendo isso, entendeu? Não, eu não tô fazendo nada. Meu, não é culpa dele ter minha escolhida? Você tá acabada, ó. Carinha nova, minha filha. Eu tô acabada, gata. Eu tô acabada. Eu tô acabada. Olha, eu me espalha aqui, mãe. Relaxe. Você tá me enlouro, você tem esse porquê? Você tá me enlouro. Óbvio, é. Eu não tô te entendendo. Eu tô acabada. Eu tô acabada. Eu não tô te entendendo. Eu não te deu a licença. Carinha nova, pra mim. Tá brava, tá brava. Tá brava por quê? Tá brava mesmo. Tá brava, por quê? Eu tô falando. Não tô falando, é com ela. Por quê? Que que eu tô falando? Pra mim, pra falar. Ele que veio falar pra mim, ele que veio falar pra mim. O que que você tá falando aí na minha cara? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Olha a câmera aí, ó. Letícia, volta aqui, Letícia. Letícia. Que que foi? Era uma brincadeira. Você acha que eu sou ingrata desse jeito? Vai saber. Você acha que eu vou pegar e vou descartar as pessoas que me ajudam? Você acha que eu vou falar isso pra você que você tá acabada? Nossa, juro que eu me sigurei. Beleza, né? Eu sei que eu não sou uma musa, né? Não, não, não. Mas pra uma amiga virar pra amiga e falar alguma coisa dessas, eu falei, não, tá mentirando, né cara? Respeito. Eu tava boando em cima de mim, né? Meu, só tô com respeito, tipo, do nada. E me chamou de invejosa. Não, para, 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 senão vocês acabam brigando aí. Não, não. Vocês acabam brigando. O negócio é o seguinte. Por que que você faz isso? É uma trollagem. Só me ferro no canal, tá vendo? É por isso que eu falo. Depois de tudo que eu passei, a pessoa virar pra mim e falar, ah, eu não sei, valeu, quando durou, eu quero uma figurinha nova. Relaxa, relaxa. Isso foi só uma trollagem, foi uma brincadeira aqui, ó. Tá vendo? Ela que me ajudou a fazer isso. Sua amiga. É. Sua amiga. É. Muito bom. Tá pistola. Olha lá. A cara. Ah, não, gente. Tô super feliz depois de ser trollado desse tipo. Olha o braço dela. Tira até estralar que tá aqui. Eu sei que você me ama. Bom, o negócio é o seguinte. Agora fala que você me ama. O negócio é o seguinte. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Ela vai pegar e vai acalmar a Letícia aqui agora, beleza? Pode estar calma. Vai lá no Instagram dela. Segue lá no likezinho na fotinha dela que ela gosta. É, por favor, né? Me segue lá também no Instagram. Segue a Bruna lá. Vai lá. Ela não, ela não. Segue eu sim. E lembrando aí, pra você que não tem a blusa ou a camiseta do canal, no primeiro link da descrição tá o meu site. Loja021.com.br. Vai lá. Garante a sua camiseta ou a sua blusa que eu tô enviando pra todo lugar do Brasil e tá chegando super rápido, hein? Bom, espero que vocês tenham gostado aí das... Eu tô acreditando. Espera aí de novo. Eu tenho que me acostumar, gente. Eu não posso cair mais. Eu também, eu nunca sei quando é verdade. Eu nunca não é. Você nem viu as câmeras, né? Eu tô ficando ninja nesse negócio. Calma. Eu vou chegar aqui assim agora, ó. Tô ficando ninja. Bom, vamos encerrando por aqui, então. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein? É nóis. Valeu e fui!